Opa, meu nome é Reply, e hoje eu acordei com vontade de estragar esperanças e sonhos de pessoas inocentes e puras de coração. Pra minha infelicidade, isso é meio que coisa de vilão de filme. Mas pra nossa sorte e entretenimento desse vídeo, eu descobri exatamente quem eu posso fazer bullying e saciar essa vontade que eu tenho de vez em quando. Quem vai ser a vítima? Acho que você já deve ter adivinhado. Isso aí, a Reply do passado. Em teoria, essa é a única pessoa com quem eu posso me comparar. E o que eu noto é que tem três Thumbs que... bem, elas não fazem um trabalho tão bom. E eram vídeos com muito potencial, o que me deixa muito triste e com mais justificativas. Então, eu vou explicar o meu processo criativo aqui, refazendo cada uma das três. O bom é que já serve de dica pra milhares de caminhos possíveis e impossíveis pra se criar uma Thumb maneira. Mas por que isso tudo começou? Bem, porque eu tava fazendo uma arte pra capa do meu servidor do Discord, pra poder recepcionar vocês melhor por lá. Caso vocês não saibam, eu tenho um. O link fica na descrição e na área fixada do meu canal. E sim, eu fiz isso aqui a princípio e não tem nada de errado. Mas, olha como ficou depois. E isso foi feito no intervalo de um dia, em que eu dormi, sonhei, acordei e resolvi mexer nas proporções. E fazer um videozinho maneiro. Então imagina como ficaria se eu tivesse tido um ano pra pensar nos meus arrependimentos, né? Foi isso que aconteceu com essas três Thumbs. Primeira vítima. Talvez essa seja a que eu explique com mais detalhes. Eu não gosto de depender de inspiração. Então pra essa peça, eu decidi usar uma abordagem clássica que não precisa disso. Primeiro de tudo, o tema. Esse video era sobre linguagem das flores. E embora algumas delas possam transmitir uma ameaça de morte, eu acredito que não ficou claro ou interessante o suficiente pra que as pessoas clicassem no video. Então a primeira etapa foi explorar, no sentido literal, a ideia de flores e linguagem. Isso, claro, colocando também o meu personagem na capa. Afinal, é um canal pessoal. E é muito mais fácil pra quem já é inscrito, reconhecer um video meu com um personagem que é meu. Até porque é muito fácil pra alguém pegar um avatar, deixar ele com o cabelo preto, deixar a pele branca, colocar um fundo vermelho. E embora isso seja uma identidade visual que eu peguei pra mim, nada impede outra pessoa de fazer isso. Então, pra diferenciar melhor, ter um personagem com características distintas na thumb, como eu tento fazer com o meu estilo de pintura, acaba criando um padrão de reconhecimento melhor. É desagradável quando pegam sua identidade visual? É. Mas é a mesma coisa que encontrar alguém vestindo a mesma roupa que você numa festa. Tu não vai socar essa pessoa, né? Às vezes você pode ter tido até a ideia depois que a outra pessoa, e não sabia. Então não tem pra que ficar com raiva disso. Faz o seu personagem no seu estilo, que as pessoas vão reconhecer ele eventualmente. Isso se aplica a todo o canal do YouTube? Não. Mas como eu quero me vender como produto, ao mesmo tempo que eu vendo o tema do vídeo, acaba sendo a melhor alternativa ter um personagem na thumb. Dito isso, dá pra ver essa lógica em todas as thumbs dos meus vídeos. Praticamente. E enquanto eu tava dando essa explicação sobre personagens e tal, estar em thumbs ou não, eu tava fazendo rápidos esboços dessas ideias que eu tive. Sempre é um processo muito doloroso pra mim escolher alguma coisa. Então, eu fiz como falam naqueles manuais de produtividade e terceirizei a tarefa. Mandei lá pro meu grupo de bastidores, pro pessoal que compra o membro do canal, o sub da Twitch, ou encontra alguma senha secreta que eu escondo nos meus vídeos por aqui. Pra que eles pudessem escolher por mim. Se a sua thumbnail favorita não ganhou, eu realmente sinto muito. Entra lá, faz a diferença e vota. Bem, eu não tenho dúvida que foi a B que ganhou. Então eu prossegui pra trabalhar nesse conceito. Agora, por que fazer isso? Por que fazer mais do que uma thumbnail, com ideias diferentes? Bem, se eu tivesse seguido a minha primeira ideia, eu não teria explorado outras como a B e a C, que se tornaram mais interessantes. A dica é você tentar explorar pelo menos 4 ideias. Assim, a sua cabeça é forçada a sair um pouco da zona de conforto. Eu claramente não sigo meu próprio conselho, porque geralmente eu paro na terceira. Pensar demanda tempo e é algo que eu não tenho. Mas se você tem, cria pelo menos 4 opções. Com as outras ideias descartadas brutalmente, tava na hora de trabalhar na ideia vencedora. No contexto, eu tava fazendo a reply ajeitando a própria gravata, pra passar um ar de desconforto. Mas eu também cheguei à conclusão que passaria um ar mais desconfortável ainda, se fosse a própria planta ajeitando a gravata. Trazer um leve tom de humor por esse desconforto foi a minha ideia aqui. Sei que acaba estragando a piada quando eu explico, mas como esse é um vídeo bastidor, por trás das câmeras, né? Grande parte da magia eventualmente se perde. Se você chegou até aqui, então tá muito tarde pra desistir. Segura na minha mão e vamos nessa. Tudo que eu fiz a partir daqui foi um processo clássico de sempre. Fiz o rascunho, pensei em como eu ia querer a luz e a sombra, pensei que queria a luz vindo do centro, um pouco mais pra direita, algo bem trágico e outras palavras artísticas que não fazem sentido e ninguém liga. Daí eu fiquei renderizando, renderizei mais um pouco e foi isso. Esse é o resultado do antes e depois. Eu tentei manter as mesmas cores da paleta de antes, com algumas alterações pra fazer mais sentido e ser mais chamativo. Ah, e como brinde, nessa thumb, eu também inseri um aspecto de infinito secretamente, porque é uma forma geométrica que meio que prende o olhar do espectador lá dentro. Como eu quero que a pessoa veja a minha thumb e fique olhando pra ela, eu focalizei todas as direções e olhares e movimentações de elementos apontando pro centro. Ah, eu também fiz um nó da gravata ter um coração, porque eu acho fofo e porque eu posso. A segunda vítima, ao contrário do problema com a thumb das flores, onde o primeiro exemplo foi feito na correria sem pensar muito, mas foi algo mais, oh, caveira, as pessoas adoram morte no meu canal por algum motivo, com a thumb do terror cósmico foi um problema diferente. Existe algo que eu vou contar pra você, de um compilado de coisas que as pessoas não te contam sobre fazer sucesso. Se é que dá pra chamar o que eu tenho de sucesso, né? As pessoas sempre dão dicas de como chegar lá, mas nunca de como se manter lá. E uma das armadilhas que acontece muito frequentemente, principalmente na arte, é o autoplágio. Que que é isso, reply? Bem, isso não renderei assunto pra um vídeo inteiro, então nem vem pedir. Autoplágio é quando você faz uma peça que extrapola suas expectativas de sucesso. Você recebe um feedback muito bom sobre ela, e daí você começa a fazer coisas... meio que cópias levemente alteradas dela. Isso é ruim? Depende de duas coisas. Você como artista e o seu público. Primeiro, como artista. Se você quer se desafiar, melhorar e puxar os seus limites, é péssimo. Se você deseja manter-se em uma zona de conforto, é ótimo. Pois você vai acabar masterizando aquilo. Você vai fazer aquela peça várias vezes como ninguém. Agora o público. Se o público não nota e na verdade pede mais daquele tipo de conteúdo, ótimo. Agora se o público percebe, se ele se entedia, o resultado pode ser que ignorem seu novo trabalho completamente e você caia no esquecimento. Então, quando se tem um autoplágio, existem quatro possíveis finais. Um, você é um artista feliz na sua zona de conforto, e o seu público também só quer ver mais do mesmo. No outro, você é um artista infeliz na sua zona de conforto, mas o seu público demanda mais do mesmo de você, e você se torna um refém. No outro cenário, você é um artista feliz na sua zona de conforto, e o seu público parou de te dar atenção completamente, mas você não liga. E no último caso, você é um artista infeliz, que só consegue se imitar, e seu público cansado da mesmice te abandonou. Isso tudo nos casos de autoplágio. E eu não tô me referindo só a pinturas quando eu falo de autoplágio. Isso acontece na música também, e com criadores de conteúdo aqui no YouTube. Como eu disse, autoplágio só é ruim dependendo se você tá infeliz com o resultado ou não. Eu, obviamente, não tô feliz. E o meu público, aparentemente, também não. Eu tinha feito essa thumb do meu vídeo de síndrome de vira-lata de dois anos atrás, e esse tema ficou em alta recentemente. Se tiver curiosidade sobre a minha opinião, é só ir olhar depois desse vídeo. De qualquer forma, a thumbnail dele, o título, tudo foi um sucesso muito maior do que eu esperava. E eu queria desesperadamente que o vídeo de terror cósmico fosse um sucesso. Afinal, tinha sido não só o vídeo que eu tinha mais gastado dinheiro, como tempo, esforço e planejamento. Eu tinha altas expectativas. Sacrifiquei alguns aniversários de amigos, e isso dá pra uma prova, inclusive. Pra poder aperfeiçoar esse vídeo, criei muita, muita expectativa nele. E deu problema no dia do lançamento. Tive que lançar seis horas mais tarde que o normal. E o vídeo não foi o sucesso que eu esperava. Ele foi bem mal, na verdade, depois de um tempo. Começou bem, mas ficou péssimo depois. Hoje, eu vejo esse vídeo com um orgulho amargo na minha boca. Então, a gente vai mudar isso. Pra esse novo conceito, eu busquei inspirações diferentes. Que foram essas daqui. Uma coisa que sinto que acertei em terror cósmico, foi na presença dos olhos e tentáculos. Afinal, é algo bem predominante. Eu não queria colocar a cara do autor na thumb. Pois acabariam acumulando muitos elementos. E em uma thumb, eu sinto que, quanto menos, melhor. Foi o que eu aprendi até agora com as coisas que eu testei nesse canal. Eu sempre apanho com as cores nas thumbs. Porque acabo pensando demais sobre elas. Porque no YouTube, meio que você joga um jockey po toda vez que publica um vídeo. Com as cores das outras thumbs. Se tem um monte de thumb com a cor branca naquele dia, por exemplo. Se a sua for preta ou vermelha, ela vai se destacar mais do que se fosse azul claro, por exemplo. Entende? Algo que me ajudou muito com isso foi desencanar desse pensamento. E trabalhar na thumb como algo individual. Mas nossa, sempre que eu sei que tá tendo uma temporada de jogos, tipo o Pop Play Time. E eu sei que muitas thumbs vão usar um boneco azul. Eu aposto com toda certeza numa thumb de cor laranja. E essa lógica até hoje sempre deu bom. Não é uma ciência exata. E tu pode ficar biluteteia das ideias se pensar demais nisso. Pelo menos eu fiquei. Bem, muita gente reclamou naquele vídeo que eu não tinha um timelapse ou desenho de fundo. Acho que agora esse vídeo serve como uma reparação histórica. Vocês que gostaram e queriam um timelapse e finalmente ganharam um. Acabei escolhendo um estilo mais rachurado pra essa ilustra. Justamente por conta do tema. Passar uma vibe de desenho antigo, adaptado pro moderno e tal. Todo esse tipo de elemento fica no inconsciente das pessoas. Muitas vezes na arte a gente coloca muitos elementos que ninguém vai notar. Mas eles servem pra que a pessoa goste. Sem saber apontar o porquê. Eu acho que a principal diferença entre um amador e um profissional. É que o profissional sabe apontar o porquê que ele gosta de coisas específicas. E sabe o motivo do porquê colocar cada coisa lá. Em vez de só colocar por acidente e às vezes fazer algo bom. Não que eu me ache uma boa profissional. Ou esse vídeo que você tá vendo, por exemplo, não existiria. Bem, tava tudo ótimo. Até chegar no dia seguinte. Eu olhei pra peça e... Não gostei. Eu meio que tinha feito uma mãozinha com garrinhas. Mas parecia distoante do resto. Chequei os valores da pintura. E também não tava feliz. Então lá fui eu arrumar. Não sei se você já ouviu a expressão. O diabo pintou tanto os olhos do filho que os furou. Era algo que a minha avó costumava me dizer muito. Por conta da minha preocupação com o perfeccionismo. Algo que eu tenho muito orgulho de dizer que melhorei. E que hoje em dia não me cobro tanto. Mas com esse olho em específico... Nossa, eu senti que o próprio capeta tava no meu ombro. Querida reply, a parte mais importante deve ser a com mais contraste. Isso aí não é a parte com mais contraste. Vão dizer que é igual ao olho do Sauron. Ficaria lindo se tivesse todas as cores da pintura. Você consegue, não? É meio irônico que em um vídeo onde eu falo sobre como um autor lidou com as próprias obsessões. Eu mesma tenha me obcecado. Talvez seja a natureza do horror cósmico. A lição que fica com isso é... Seu perfeccionismo não importa se você não terminar a peça nunca. Então, quando eu cansei de bater a cabeça, eu deixei o trabalho por terminado. Fiquei 8 de 10 satisfeita. Me conhecendo, isso é extremamente acima da média. Última vítima. Esse era mais uma questão de conceito. Eu sinto que não tinha expressado direito a minha ideia. E de novo, quando eu não sei o que vocês querem, eu corro direto pras caveiras. Isso garante que algumas pessoas mais edgy, emo, underground... Vejam o vídeo. Mas é uma solução meio preguiçosa da minha parte. Eu queria passar que a arrogância pode levar as pessoas a se cegarem e perderem as coisas de vista. Meio que a morte daquilo que é mais caro pra elas e que elas ainda não perceberam. A arrogância, logicamente, sendo representada pela coroa e tal. Bem, recentemente eu tive uma ideia melhor pra deixar a mensagem mais simples e interessante. Porém, é um movimento um pouco arriscado. Uma das coisas mais importantes quando se tem um personagem são os olhos. Eles proporcionam o sentimento de empatia, o estranhamento... São o primeiro sinal se algo é seguro ou perigoso. E pra pessoas neurotípicas, é a primeira coisa que é vista e observada. Então, quando se trata de comunicação de sentimentos, cobrir os olhos é um modo bem simples de esconder as intenções de um personagem. Pra expressar emoções com os olhos cobertos, é bem complicado. Caso você não seja um Pedro Pascal da vida, com um Mandalorian em que ele cobre a cabeça inteira. Competir, então, com outras thumbnails, com um personagem com os olhos tampados, acaba, então, sendo um movimento arriscado. Pois, ao mesmo tempo em que você não tá comunicando essa mensagem de empatia direto, outra mensagem tá sendo comunicada com mais força, que é a do mistério. E talvez seja bom, porque todas as outras Thumbs estarão com os olhos bem abertos. E, às vezes, a boca também, né? Então, de novo, isso tudo é pura especulação da minha cabecinha, que provavelmente não reflete a realidade. A gente vai descobrir isso numa parte 2 desse vídeo, se ele for bem, é claro. E, pra minha surpresa, a quarta Thumb que eu fiz ganhou. Isso só prova o meu ponto anterior, que, às vezes, se você força suas ideias, a melhor de todas vem do inusitado. Então, eu parti pra desenvolver a minha ideia. No caso, pra mim, a representação da arrogância pode ser representada com alguns símbolos de poder. Pois, mesmo que existam exceções, na maioria dos casos, é fácil observar que pessoas com poder acabam manifestando aspectos arrogantes com maior frequência. E o poder nem precisa ser tão grande, basta ter um mínimo de destaque. Mas, bem, se tiver interessado, eu sei que você pode ver o outro vídeo sobre arrogância e depois comentar lá o que achou. É um teste de autoconhecimento bem interessante, se me permite dizer. Essa coroa acabou dando um trabalho, pois eu tentei criar o design de uma coroa dupla. Mas, tentar representar as facetas da minha própria arrogância nela. Sobre isso, eu acredito que fica mais interessante se eu deixar pra interpretação do observador. De qualquer forma, acho que fica mil vezes melhor, e mais interessante, que é o que a gente sempre busca numa thumbnail, que a coroa não seja uma coroa padrão do Google com três filtros por cima. Feita na correria pra colocar numa thumb. Fiz a escala de cinza, tudo bonitinho. Devo ter gastado umas duas horas nessa brincadeira que vocês estão vendo em menos de 20 segundos, enquanto eu falo. E esse vídeo provavelmente vai me render 50 reais. Ainda tem gente que duvida quando eu digo que eu faço tudo isso do YouTube por amor. E pra dominar as massas e criar um império. Ficou o aviso. Então, com quase tudo terminado, eu me deparei com um problema. Na micro thumb que eu tinha feito, eu fiz dois bonequinhos. De meme, porque eu achei que não ia ganhar. Mas eu não tava pensando direito no que eles seriam. Eu não queria fazer um anjo ou um demônio. Pois a arrogância não é uma escolha entre bem e mal, ou uma dicotomia. É uma espécie de cegueira mesmo, em ver o próprio valor e não ver o do outro. E como a indecisão não ia fazer o trabalho andar, já é março e eu ainda não postei vídeo nenhum, eu só decidi seguir em frente. Pois não decidi, também é uma decisão. A decisão de que você resolveu ficar pensando em vez de agir. Às vezes isso pode ser bom, mas no meu caso tá sendo bem ruim. Então eu tô tentando uma abordagem mais decisiva mesmo, com coisas. Pra ver se mudando a minha abordagem, eu também mudo um pouco a minha vida. Um dia eu venho aqui e conto se deu certo. E olha que bonito as cores terminadas, seguindo o mesmo princípio das tambes anteriores. Pra não perder completamente a essência dos meus desejos no momento em que eu fiz. Resolvi escolher as mesmas cores e distribuir de uma maneira diferente e mais homogênea. E eu aposto que vai ter uma pessoa com uns 12 aninhos que vai dizer, nossa, parece eu digo. Porque a pessoa provavelmente viu pouca coisa na vida. Não briguem com essa pessoa nos comentários, tá? Enquanto eu pintava, também percebi que a paleta podia se assemelhar com aquele vídeo da música triste. Mas né, é uma paleta tão boa, não ia deixar de usar por isso. No fim, acabei decidindo não colocar nada no fundo. Tentando seguir aquela máxima de que menos é mais. É um experimento. Se daqui a uns tempos tiver algo lá no fundo, é porque provavelmente eu mudei de ideia. Como eu disse no começo do vídeo, essa ideia toda surgiu porque eu fiz essa ilustração pro meu Discord. E três dias depois, eu olhei... E bem, a cabeça tava torta. Então pra resumir, a minha última dica que eu tenho é, faz o seu trabalho. E se você tá ou não tá satisfeito com ele, vai jogar. Se divertir, dorme. E na manhã seguinte, olha pra ele de novo. Eu tenho certeza absoluta que você vai ver algo que não tinha visto antes. Faça com moderação também. Senão, os seus vídeos vão demorar três meses pra sair quando era pra ter sido uma folga de duas semanas. Se você gostou desse tipo de vídeo, recomendo comentar, dar like e mostrar pra um amigo. Porque definitivamente ele não vai ter uma continuação se não tiver um feedback positivo. Afinal, eu tô aqui pra fazer coisas que vocês gostam. E apesar de eu ficar satisfeita com todo o trabalho que deu, e olha que foi um baita trabalho. Foram oito dias desenhando e escrevendo esse roteiro todos os dias. Enquanto eu passava pelo estresse emocional de perder a minha bolsa de mestrado e me tornar desempregada. O que me deixou oficialmente sem dinheiro. Então se você sempre quis uma arte minha, fica de olho no próximo vídeo. Em que eu vou falar sobre comissões e provavelmente abrir as minhas. E era isso que eu tinha pra humilhar. Digo, dizer pro meu eu do passado. E bem, te vejo no próximo vídeo. Até mais. E não, não vai ter animação nesse final de vídeo. Porque eu já gastei mais de 40 horas nele, beleza? Até sexta que vem.